PODEM SENTAR Eu quero convidar o pastor Miqués da Paz Barreto para que possa então vir aqui a frente Ele vai estar trazendo-nos a palavra durante esses dias Como já foi dito, repetido várias vezes e durante esse período em muitos momentos O pastor Miqués é pastor através de mim, da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro, através da gente Ele é pastor da Igreja Batista da Concórdia, aproximadamente 37 anos É pastor também da Igreja Batista Evangelica do Cordeiro, em Recife, são duas igrejas E ele é um pregador do Evangelho e que o faz já com 48 anos de ministério Porque essa é a meia idade, é o tempo de pastorado que o senhor tem, acho que é isso, né? Um pouco mais 49 50 Já? Então já está fazendo bodas de ouro Este servo de Deus teve a oportunidade de pregar em mais de 1500 igrejas no Brasil e mundo afora Ele está hoje conosco, eu sei que é milagre do Senhor Ele tem mostrado isso a cada dia, que ele é um milagre constante de Deus Se existe alguém que já profetizaram a morte dele em muitos momentos, este é esse homem aqui Este é, porque já disseram que ele não estaria vivo em muitos momentos E o senhor tem mostrado a fidelidade dele para com a vida dele, para que ele continue pregando esta palavra de Deus Para mim, como filho, é uma honra tê-lo como pai, como exemplo de vida, de amor a Deus e de ministério E nós teremos durante estes três dias, hoje, amanhã e domingo, a oportunidade de ouvir do Senhor através da vida dele Que o senhor continue abençoando a sua vida Amém Sou grato a Deus por mais esta oportunidade que o senhor me concede de pregar a sua santa palavra Acredito que Deus realmente é o único que pode merecer toda glória e honra Porque nós estamos aqui fazendo aquilo que é a vontade do senhor Por milagre do senhor, ele me fez uma pessoa rara Diz que tudo aquilo que é difícil, que é raro, é valioso Por isso que eu me considero bastante valioso Eu creio que aqui neste auditório não tem ninguém que tenha feito transplante duas vezes Eu tive esse privilégio Eu sou transplantado de fígado Há 17 anos Faz agora dia 27 de setembro E de rim Eu sou transplantado há 3 anos Faz agora dia 22 de setembro E como é raro encontrar alguém que foi transplantado de dois órgãos assim Eu sempre digo, eu sou muito precioso Por que é que os irmãos não andam com um pedaço de paralepípedo pendurado no pescoço? Porque tem muito Não vale nada Mas o brilhante todo mundo bota, né? Porque não encontra em todo lugar um brilhante Então quanto mais raro, mais precioso E é Deus que fez essa preciosidade acontecer na minha vida E eu glorifico a Deus por isso E Deus me deu o privilégio de estar com os irmãos agora nesses 112 anos Por a quiescência do filho que me ama também Acredito que mais por isso do que por qualquer outra coisa Porque eu considero bem melhor pregador do que eu Mas A gente tem o privilégio de ter o amor dele Que sempre nos dá essa chance de vez em quando Estar por aqui com os irmãos Eu acredito que essa é a sexta vez Que eu passo aqui na quarta igreja E preguei aqui Até antes que ele fosse e passou Eu também já estive aqui pregando Quando era o pastor Valdeci, né? Eu estive aqui pregando Eu agradeço a Deus, irmãos, por essa oportunidade então Que o Senhor me concede E vou pedir licença aos irmãos Talvez até Para modificar um pouco aquilo que é A expectativa dos irmãos Neste culto de celebração Dos 112 anos da igreja Porque desde o ano de 1999 Nós fomos encarregados pela Convenção Batista Brasileira De administrar uma campanha de evangelização No Brasil todo Que tinha o título Jesus Cristo é a única esperança E nós fizemos isso Naquela ocasião Na cidade de Salvador Quando a Assembleia ali se reuniu E nós fomos eleitos naquela Assembleia O Espírito de Deus colocou no meu coração Leve a experiência da salvação Da família dos crentes Se você conseguir levar os crentes a entenderem Que eles têm o direito e o privilégio De ver toda a sua família salva A campanha está completamente vitoriosa E desde lá Que Deus tem colocado no meu coração Este desejo Dando-me Um texto de visa Que eu tenho recitado Todo o tempo Que é Atos 16 31 Quando o apóstolo Paulo e Silas Dizem para o carcereiro de Filipos Crê no Senhor Jesus E serás salvo Tu E a tua casa É uma promessa da palavra de Deus Irmãos É promessa da palavra de Deus Deus Tem na sua palavra Determinado Que deseja salvar a minha vida E de toda a minha família E eu creio nisso De todo o meu coração É por isso que todos os dias Sem exceção Eu oro Por todos os meus queridos Os meus parentes mais próximos E até aqueles que estão um pouco mais distantes Mas eu oro Todos os dias Acreditando que Deus vai me dar o privilégio De antes de morrer Que está perto Mas antes Eu vou vê-los Servindo ao Senhor Para a glória de Deus Isso é verdade Eu tenho tido nesses 18 anos Aproximadamente 19 O privilégio De ver muitas famílias Chegando aos pés de Jesus Cristo Eu sou um tanto Voltado para a doutrina Da palavra de Deus Que diz que a salvação Pertence ao Senhor A salvação Não é Uma atitude filosófica De ninguém Nem é Uma escolha Pessoal De qualquer ser humano Nenhum dos irmãos Que estão aqui Foram salvos Por escolha sua Você foi salvo Porque Deus Confrontou você Com a palavra E você Aceitou Jesus É o poder de Deus Quem salva Deus faz isso Ninguém me convence Que o apóstolo Paulo Ia para Damasco Querendo ser salvo E no caminho Caiu do cavalo E encontrou-se com Jesus De uma maneira Miraculosa E é ele Que diz isso aqui Para o cor Cacereiro de Filipe Crê No Senhor Jesus E serás salvo Tu E a tua casa E a Bíblia diz Que naquela mesma hora Da noite Batizou-se aquele Cacereiro E toda a sua família Por volta da meia noite Deus salvou Aquela família inteira Deus tem feito isso Durante todos esses Dois mil anos De história do Evangelho Salvando famílias Inteiras Para glorificar O seu nome Eu tenho encontrado Muitas pessoas No nosso meio Duvidando da promessa Da palavra E por isso Talvez até Não tenha recebido Ainda a grande bênção De ver o seu querido Sendo salvo Por Jesus Na igreja Batista Evangelica do Cordeiro Que é outra igreja Que eu pastorei Lá há 11 anos Em Recife Há uma irmã Já bastante Antiga Na igreja Ela já é Do Evangelho Há mais de 50 anos Ela tinha uma tristeza No coração E sempre me confessava Aquela tristeza Quando tinha a oportunidade De conversar comigo Um pouco Às vezes até na porta Na despedida Ela dizia Ah pastor Como eu choro Todos os dias Pela salvação Da minha família Especialmente Do meu filho Mais velho Eu parei um dia E perguntei Por que especialmente Do seu filho Mais velho Porque é o pior Ele é Ateu Ele não quer saber De nada Que tem a ver Com o Evangelho Nada E depois que tornou-se Professor da Universidade Federal Aqui em Pernambuco Ele só ensina Ateísmo Para os alunos É uma tristeza Quando eu sei Que ele está fazendo isso E ele não permite Sequer que eu converse Com ele Ele não deixa Que eu diga a ele Estou orando por você Que ele tem Uma verdadeira Ojeriza Por essa ideia De orar De falar com Deus Eu disse para ela Minha irmã Eu não tenho Nenhuma autoridade Da palavra de Deus Para dizer Que o seu filho Vai chegar A conclusão De que está errado E vai receber O Evangelho Da graça Do Senhor Mas eu creio De coração Que a promessa De Deus Não muda Por causa Do seu filho Que é ruim Ateu E que está vivendo Como um incrédulo Não creio nisso Para mim Essa promessa Está válida Do mesmo jeito Crê no Senhor Jesus E serás salvo Tu e a tua casa Você é salva? Claro pastor Eu sou Então Sua casa Vai também chegar lá Não está escrito? Tá Então Crê nisso Não preocupe-se Com aquilo Que são as circunstâncias Que a gente Percebe Que acontece Na vida Dos nossos queridos Simplesmente Creia A Bíblia diz Que sem fé É impossível Agradar A Deus Creia na palavra Minha irmã Eu falei com ela Numa quarta-feira Culto de oração E ela saiu dali Notei que ela saiu Bastante alegre No domingo A noite Eu pregava na igreja E ela veio até Onde eu estava Disse Pastor Alguma coisa Miraculosa Está acontecendo Disse Qual o problema? Ela disse Meu filho Veio comigo Para a igreja Ele foi lá em casa Passou lá em casa Tomou café comigo E disse Mãe Hoje eu vou lhe dar Um presente Eu disse O que é meu filho? Eu disse Eu vou com você Para a igreja Mesmo que eu não creio Em nada daquilo Mas eu vou lá com você E veio Ela disse Ele está aqui Pastor Eu queria que o senhor Agradecesse a Deus Pela vida dele Eu disse Pois não Fui conheci o rapaz Apertei a mão dele Ele ficou muito feliz Porque conversou comigo Eu disse Sua mãe está mandando Agradecer por sua vida Você aceita que eu agradeça? Ela disse Pois não Na hora do culto Não fica preocupado Com o menino não Viu que eu já fui Menino pior do que ele Muitas vezes E estou aqui Pregando há 50 anos Aí Aquele moço Ficou agradecido Porque a gente Conversou com ele Ali um instante E na hora do culto Eu chamei ele A frente Eu digo Eu queria agradecer Pela vida do professor Fulano de tal Citei o nome dele Ele veio a frente Muito constrangido Mas veio As vezes é bom A gente fazer A pessoa se constranger Vem A frente Eu digo Estou agradecendo Pela vida dele Pelo fato dele Ser professor Da nossa universidade Ser filho da minha irmã Que é uma crente Muito fiel E tal Ainda fiz um discurso Na frente dele E agradeci a Deus E orei por ele Naquela noite Preguei esse evangelho Mais simples Que você conhece De Jesus Cristo Que morreu por nós Na cruz do Calvário Nos dando a chance De ter nossos pecados Perdoados E sendo Autor da vida Nos deu a vida eterna Através do seu sacrifício E quando eu fiz o apelo Perguntando Quem desejava Entregar a vida a Jesus Que viesse a frente Aquele professor Foi o primeiro A ver a frente Chorando Está na igreja Até hoje Há quase três anos E ainda sustenta O reino de Deus Com alegria Com muita felicidade Um dia desse Ele chegou pra mim E disse Pastor O seu programa de rádio Quanto custa? Eu digo Agora não custa nada Que está parado Ele disse Pastor Não deixa parar não Continue Eu pago o programa Pro senhor Olha como Deus faz a obra Crê No senhor Jesus E serás salvo Tu E a tua casa Dá pra crer Você conhece alguém Da sua família Que não tem certeza Da salvação? Você conhece alguém Que está na dúvida? Você conhece alguém Que quem sabe Esteja vivendo até um processo De iniquidade Tão grande Que você não vê chance De ele chegar perto Do evangelho Creia que o poder De Deus Pode Tragá-lo Trazê-lo de volta Para o senhor Vamos orar por ele agora? Eu convido você A orar por qualquer Dos seus parentes Que você conhece Pelo nome Se é seu parente Você conhece pelo nome Então Cite o nome dele Numa oração bastante Esqueça a oração decorada Que a gente aprende Em igreja Esqueça isso Não precisa elogiar a Deus Deus de Abraão De Isaac De Jacó Não precisa não Deus já sabe disso Basta você dizer Senhor Salva Fulano Beltrano Ciclano Com um minuto Dá pra você citar Vinte nomes até Então curve a sua cabeça Saia onde você está E cite o nome Dos seus queridos Que você gosta Não importa onde ele está Você só queria que Deus Chegasse ao coração dele Vamos fazer isso? Um minuto Ó Deus nosso Pai Tu tens acabado de ouvir o nome De dezenas Se não centenas de pessoas Que nós amamos E queremos vê-las Salvas por Jesus Sabemos que esse é um trabalho Do teu Espírito É ele que nos convence Do pecado Da justiça E do juízo E cremos que Aonde quer que qualquer Desses nossos queridos Se encontrem agora O teu Espírito Santo Pode chegar lá Tocar-lhe o coração Falar as suas mentes E mostrar a eles O quanto é feliz O ser humano Que aceita Jesus Como o seu único E suficiente Salvador Faz essa obra agora É a obra que eu não posso fazer Que a igreja não pode fazer Só o teu Espírito pode fazer Pai Por isso nós te suplicamos Humildemente Visita Os nossos queridos Estejam onde estiverem Na situação que estiverem Dá o poder de vitória A essas vidas preciosas Que nós amamos Nós te suplicamos esta benção Em nome E por amor de Jesus Amém Mais perto Quero estar Meu Deus De ti Ainda que seja A dor Que me una A ti Sempre Tarei De suplicar Mais perto Quero estar Mais perto Quero estar Meu Deus De ti Queridos A palavra que trago Nesta noite Aproveitando a experiência Da gratidão Do coração Da igreja Leio a partir Do verso De número 14 Aliás Leio a partir Exatamente Do verso De número 14 Do capítulo 3 Da carta Aos Efésios Eu estou lendo Nesta A tradução Da nova versão Internacional Mas ela tem Uma verdade Extraordinária Para nós Diz assim a palavra De Deus A oração de Paulo Pelos santos Por essa razão Ajoelho-me Diante do pai Do qual Recebe o nome Toda família Nos céus E na terra Ora Para que com as suas Gloriosas Riquezas Ele nos Fortaleza No íntimo Do seu ser Com poder Por meio Do seu espírito Para que Cristo Habite no coração De vocês Mediante a fé E oro E oro Para que Estando Arraigados E alicerçados Em amor Vocês possam Juntamente Com todos os santos Compreenderem A largura O cumprimento A altura E a profundidade E conhecer o amor De Cristo Que excede Todo o entendimento Para que Vocês sejam Cheios De toda Plenitude De Deus E a palavra De Deus Continua Falando Dessa experiência Maravilhosa Do amor Que nos enche Da plenitude De Deus Dizendo Aquele Que é capaz De fazer Infinitamente Mais Tudo O que pedimos Ou até Pensamos A ele Seja o poder Que atua Em nós E seja A glória Na igreja E em Cristo Jesus Para todas As gerações Para todo Sempre Amém É na igreja É na igreja Que Deus Revela Esse poder Extraordinário Do seu espírito Que nos faz Compreender Que somos Da sua família A família De Deus O apóstolo Paulo Tinha essa Consciência No coração De que todos Os filhos De Deus Pertencem A família De Deus É promessa Da palavra Está lá no capítulo 12 Do primeiro livro Da Bíblia O livro de Jesus Quando Deus Promete a Abraão Em ti Serão benditas Todas As famílias Da terra Inclusive A sua Deus não promete Para falhar Com ninguém Todos nós Oramos A Deus Para que Este conceito Precioso De família De Deus Esteja Esteja No coração De todos Os filhos De Deus E glorifiquem A Deus Todos os dias Para isso E a Bíblia Diz que é através De nós Na igreja De Cristo Que isso Acontece Amados Eu estou realmente Há 53 anos Pregando o evangelho De Jesus Há 53 anos Certinho Que eu prego Prego Todos os meses Sem exceção Uma conferência Para a glória De Deus Mas já tive Mesmo de pregar 3, 4 vezes Conferências Ao lado De Cristo Para as igrejas De Jesus Neste Brasil São 1.502 igrejas Que Deus me deu O privilégio De pregar Nesses últimos 53 anos Para a glória Dele E digo Alguns colegas Ficam até Estranhando um pouco O que eu digo Mas é verdade Eu digo Para mim Na igreja Está A preciosidade Da benção De Deus Para a minha vida É na igreja Não há nada Neste mundo De Deus Meus irmãos Melhor Do que a igreja De Cristo Nada Se você conseguir Me mostrar Sem desfeitos Sem defeitos Na igreja Eu lhe mostro Mil virtudes Na igreja Não há nada Melhor Na face da terra Do que a igreja Bendita de Jesus É por isso Que Paulo diz Que nela Se revela Este poder De Deus Para nós Na igreja Você Dá para imaginar O que aconteceu Nesses 112 anos Dá para imaginar Quantas vidas Foram resgatadas Pelo poder Do Espírito Santo Dá para imaginar Quantos Deixaram De ir para o inferno Porque ouviram A mensagem Do Senhor Jesus E aceitaram No coração A mensagem Da salvação Aqui nesta igreja Nesses últimos 112 anos Amados Não tem nada Mais precioso Nada mais feliz Nada mais glorioso Do que a igreja De Jesus E é por isso Que esse texto De uma maneira Bastante clara Diz Que A riqueza Da glória De Jesus Está na igreja Na igreja Não tem nada Mais rico Na face da terra Do que a igreja De Jesus A coisa mais sublime Que nós temos É vivermos No corpo de Cristo Isso é que é riqueza E é riqueza Em todos os sentidos Às vezes eu vejo As pessoas Reclamando Por exemplo Do SUS Já ouviram Não presta Não sei o que Eu quando vejo Alguém falar Do SUS Eu fico com raiva Porque o SUS Me deu duas Grandes cirurgias Sem eu pagar Um custão Tendo o bom E o melhor E como eu sou Filho de Deus Ainda fui De uma maneira Especial Tratado com carinho Por esses Que me receberam Para fazer A cirurgia Por exemplo De fígado Lá em Curitiba O médico Foi indicado Por um irmão Em Cristo Veja o que a igreja faz Um irmão em Cristo Chamado Dr. José Nery Hepatologista Diretor Do centro De hepatologia Da Universidade Da Flórida Eu vou pregar Na igreja Batista Unida do Braz Cheguei lá O pastor disse Olha tem um médico Aqui que quando fala Em você Ele só quer saber Como você está Onde é Eu disse Mas por que a gente Não conversa com isso Não pode Ele está em Miami Eu digo Então Ele me disse Ele é diretor Do centro de hepatologia Eu disse Rapaz Eu estou doente Do fígado E esse camarada Gosta de mim Aí disse Vamos ligar para ele Ligamos para ele lá Quando ele soube Ele disse Oh meu pastor Que alegria Ele tinha aceitado O evangelho comigo Fazia 20 anos Antes Quando eu preguei A primeira vez Naquela igreja E ele disse Eu queria tanto Ver o senhor Eu disse Olha eu estou ligando Porque você quer me ver Nem porque gosta de mim Não Estou ligando Porque eu estou doente Eu estou com um negócio Que diz que você sabe Tratar Que é fígado Eu estou com uma ligeira Cirrosa hepática Precisando de ser tratada Ele disse Venha para cá Ontem Eu digo Ainda não tenho A máquina do tempo Mas quem sabe Qualquer hora dessa Eu chego aí Falamos um pouco No telefone Ele orou comigo Lá Ele é também Além de médico Pastor de uma comunidade Evangelica brasileira Lá Na cidade De Miami E nós Chegamos em casa Minha esposa disse Um médico lá da América Ligou para cá Dizendo que já tem Uma passagem para você Aí na Vale Ele já comprou A passagem para mim Eu não tive jeito Tive que ir para lá Fui lá Passei dez dias Na casa dele Ele ainda arranjou Para eu pregar Dez dias na igreja dele Foi dez dias Que eu passei lá Dez dias pregando Aí ele disse Vou dizer que eu faria Se eu fosse você Eu voltava para o Brasil E dava o meu nome Na lista de receptores De órgãos lá no Brasil Que lá É bem mais rápido Do que aqui na América Lá passa uns dois anos Para você ser transplantado Aqui são cinco anos Além de ser aqui Uma fortuna Para você fazer Um transplante desse E lá você faz De graça Pelo SUS Eu tenho um colega Que fez doutorado Comigo aqui Está lá em Curitiba Com equipe de transplante Eu tenho certeza Que ele toma conta de você Ele ligou para o colega Lá de Miami O colega aceitou Pediu o meu CPF Quando eu dei o CPF Diga ele Que ele já está na lista Aí vim para cá Depois fui lá em Curitiba Conhecer o médico E tal Durante todo o tempo Aquele médico Nos tratou Com todo o carinho E respeito Por causa da amizade Que tinha com o doutor José Nery E quando eu me operei Tive o privilégio De ir para um apartamento Na Santa Casa de Misericórdia Que estava escrito Suíte governamental Aí eu vi aquele negócio Um quarto muito grande Muito bonito Uma geladeira cheia Uma televisão bonita na frente Eu disse Esse médico está errado Não está pensando Eu não tenho condição De pagar isso não Aí falei com ele Doutor Eu não posso pagar isso não Doutor Eu sei que No SUS Quando a gente não vai Para a enfermaria Tem que pagar a diferença Ele disse Quem disse Que você vai pagar Coisa nenhuma Você é pai Do maior amigo Que eu tive Em toda a minha vida E ele me pediu Que eu tratasse De você com carinho Olha o que Deus faz A igreja de Jesus E eu fui tratado Como príncipe Ali Naquela cidade E fiquei ali Quatro meses E ainda tive o privilégio De ganhar aquele médico Que é hoje meu irmão Doutor Júlio Wittiker É meu irmão em Cristo Ganhei ele No apartamento Onde estávamos Passando aquele tempo Ali para fazer revisão E ele entregou A vida dele a Jesus Amados A igreja de Cristo Não tem nada melhor Do que a igreja de Jesus Tudo que a gente pensa É maravilhoso E eu fiquei preocupado Pastor A gente nem sempre Tem tanto recurso Eu disse Como é que eu vou Fazer uma cirurgia dessa E ter que ficar Fazendo revisão Em Curitiba Viajando para lá E para cá O avião caro Que não é brincadeira Eu gastei 178 Passagens de avião De Recife Para Curitiba Sabe quantas Eu paguei? Nenhuma Um irmão em Cristo Que não é nem Da minha igreja Não é nem membro Da minha igreja Só é meu amigo Diz pastor O Espírito de Deus Botou no meu coração Que se eu vá para lá Duzenta vezes Trezentas vezes Muitas vezes Eu pago tudo Igreja de Cristo É a igreja de Jesus É porque eu sou da igreja É porque a igreja é de Jesus É por isso que as bênçãos Recaem sobre nós Ó como é Glorificante a gente Agradecer a Deus Por esse corpo vivo O que é a igreja de Cristo Sente doze anos De bênção De alegria De felicidade Na história De milhares de pessoas Que passaram por aqui E alguns dos irmãos Que estão aqui hoje Estão sentindo Essa gratidão No coração Olha o que o texto diz Eu gosto muito Da palavra de Deus E diz de uma maneira Muito feliz Ele diz Para que você Experimente De uma maneira gloriosa Aquilo que é A largura O cumprimento A altura E a profundidade Do amor De Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Ó como é bom A gente ser amado Por Deus Eu amo muito Os meus filhos Eu sou um pouco exagerado Eu tive três filhos Com sanguíneos O Lúcio Miquel Que está ali atrás A Keren A Puc Que é a esposa Do pastor Técio São os três Do meu sangue Mas ainda tenho Mais sete Adotivos Que é frutos Do meu amor Você sabe Que o filho Adotivo É muito Mais do que O que não é Adotivo Sabia disso Porque esses Que são com sanguínea A gente não tem jeito Tem que ficar De qualquer jeito Mas não é não Mas o adotivo Sou eu que escolho Sou eu que amo Sou eu que chamo Para perto de mim É só por amor Não tem jeito Eu os amo De todo o meu coração E eu não deixo Que ninguém Nem diga Que eles são feios Não deixo Agora imagina O amor de Deus Por você Esse pai Que nos adotou Nós somos Filhos de Deus Por adoção Ele resolveu Me amar E amar a você Por isso Que não dá Para compreender A largura O comprimento A altura E a profundidade E nem conhecer O amor de Cristo Que excede Todo entendimento Não há ser humano Algum Que possa dizer Porque Jesus morreu Na cruz por nós É muito amor Igreja de Cristo Somos fruto Desse grande amor De Deus Está aqui É por isso Que Paulo conclui De maneira Bastante lógica Que este Aquele que é capaz De Fazer Infinitamente mais Além daquilo Que pedimos Ou até Pensamos É verdade É ele que faz Além do que eu peço E peço Quando eu cheguei Em Curitiba Que estava No apartamento Do hospital Lá na Santa Casa Pastor Pascoal Piragini Que é da primeira igreja Muito amigo Meu colega Quase filho na fé Ele Chegou para mim Minha esposa Estava comigo Lá não conhecia A cidade Nada Eu disse Pascoal Faça um favor Para mim Pega aqui O meu cartão Vá no meu banco E lá Eu devo ter Aproximadamente Uns mil E trezentos reais Lá Você tira E entrega para minha esposa Que ela precisa De comprar uma coisa aqui Uma comida Não sei o que Ela tem um dinheirinho aqui Ele pegou o cartão Eu dei a senha para ele Eu dou a senha Para quem eu confio Não é para todo mundo Mas para quem eu confio Eu dou Ele foi lá Chegou no banco Botou o cartão Quando ele olhou Ele disse Não Então não é do pastor Não Eu volto Não consegui tirar não Isso que é que houve Ele disse assim Que a conta não era sua Isso como não é a minha Que é cinquenta e dois mil reais lá Você falou que tinha mil e trezentos Mil e quinhentos Lá tinha cinquenta e dois mil Eu digo não Não é minha mesmo não E nós estávamos conversando Daqui a pouco o telefone toca E um irmão lá do Recife disse Pastor botei cinquenta mil na sua conta Não me devia um tostão Se eu quero Que você seja tratado Da melhor maneira possível E se passar alguma coisa Da sua despesa Diga Porque eu quero pagar Além daquilo que pedimos Ou até Pensamos É o texto É o texto que diz E Deus faz isso comigo E com você E com todos nós Irmãos Porque somos Da igreja De Cristo Glória seja Dada ao nome Do Senhor O Senhor Da igreja Cabeça da igreja Que nos leva A entender Esse grande amor Do Pai Por nós A maior alegria Da minha vida É ser Filho de Deus Posso dizer a você Que eu tenho muita alegria De ter a família que tenho Ter a esposa que tenho Aquela moça ali Na esquerda lá Vez em quando Eu dou uns carão nela Mas normalmente A gente se dá muito bem Já são quase cinquenta anos Também de casado Não tem como Não dar certo Mas Não tem nada Que alegre o meu coração Do que ser Filho De Deus Eu sou Filho De Deus E vez em quando Eu digo a igreja Irmãos Eu sou filho De Deus Não toque em mim Não Se você quiser Tocar em mim Se aguente Você vai pegar um pai Que é dono De tudo Deus Não deixa Ninguém Tocar nos seus filhos Ele cuida Com todo o carinho Do céu Por mim E por você Ultimamente Até meu genro Que é o pastor Técio Estava querendo saber Como é Por que que eu Inventei essa ideia De agora conversar Com os anjos Mas não está na Bíblia Não está, Nilton Não tem o anjo Gabriel Miguel Não está ali Eu converso com ele Todos os dias A Bíblia diz Que ele cuida da gente Fica perto da gente Né Deus mandou o anjo Para ficar perto Tal Eu creio nos anjos Eu sou tão filho de Deus Que Deus manda os seus anjos Ficar cuidando de mim Todo dia Desde a hora que sai de casa A hora que chego Para a glória E como eu faço Um exercício Normalmente Toda noite Quando eu chego em casa Eu ando ainda Dez mil passos Ao redor da minha casa Eu Para não passar uma hora e meia Andando sem fazer nada Eu passo conversando com os anjos Dizendo a ele O que é que eu fiz durante o dia O que é que eu pretendo fazer No outro dia Ficamos conversando e tal E eu saio com o meu coração Muito cheio de alegria E de prazer Porque eu sei que o meu Deus Deus me ouve E gosta de mim E quer bem A minha vida Querido Você é membro da igreja De Cristo Jesus deu a vida Pela sua igreja Por você Glorifique a Deus Todos os dias Porque você faz parte Da igreja de Jesus Não há nada mais precioso Do que ser Parte Da igreja de Jesus Amém Que Deus nos dê a graça E a misericórdia Do céu Para vivermos De uma maneira Muito feliz e fiel Na igreja Bendita de Jesus Que Deus nos abençoe Amém Ah, deixa eu fazer mais uma coisa Já que eu estou Meio errado mesmo É porque eu já passei da hora Muito tempo Mas quem sabe Eu faço isso todo culto Talvez você esteja aqui Esteja precisando de uma bênção Uma bênção Você está muito tempo Lutando, lutando E ela não chega Você precisa dessa bênção Saia do seu lugar Vem aqui agora Que eu quero orar por você Tchau A CIDADE NO BRASIL